Posso chamar o próximo item da pauta, item 10, processo 48.500.4378.2009.14. Análise das contribuições recebidas na audiência pública 73 de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a deliberação da diretoria acerca do requerimento encaminhado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e do pedido de invalidação encaminhado pela Abracel em conjunto com a PINI, solicitando a suspensão do despacho 2654 de 2011, emitido pela SRG e pela SEM, que determinou a recontabilização dos valores do preço de liquidação de diferenças nos meses de janeiro a março de 2011. O relator original, o doutor Divaldo Santana, agora relator do voto vista, o diretor Julião Silveira Coelho. Entre 8 e 23 de dezembro de 2011, foi realizada a audiência pública 73, instituída com vistas a obter contribuições quanto à determinação, feita no despacho SRG 100 de 2005 e 2004 de 2011, de recontabilização dos valores do PLD de janeiro a março de 2011. Por meio da nota técnica 9 de 2012, a SRG e a SEM analisaram as contribuições recebidas e recomendaram a manutenção do despacho 2654. A Procuradoria, no parecer 35 de 2012, opinou pela manutenção do valor do PLD calculado pela SEM nos meses de janeiro e fevereiro de março de 2011. Na sexta reunião pública ordinária de 2012, o diretor Divaldo votou por manter a determinação de recontabilização do PLD após a fase de discussão, pedi-vista dos autos ao relatório. A Procuradoria se manifesta, acho que não precisa não, né, que é voto vista. Conforme abordado no voto do diretor Divaldo, o despacho das usinas nos meses de janeiro a março de 2011 não refletiu a política ótima de operação, pois os recursos energéticos não foram utilizados de forma ótima. A razão para tanto foi a existência de falha no programa utilizado para a realização de previsões de vazão, o que afetou a elaboração do PMO. Diante dessa situação, o diretor Divaldo, em seu voto, externou preocupações de ordem conceitual e estrutural em realção na necessidade de otimização do uso dos recursos eletroenergéticos e, guiado pelo propósito de fazer com que a política de operação seja a ótima, propôs duas medidas estruturais, bem como votou, no caso particular, pela recontabilização dos valores do PLD nos meses de janeiro a março de 2011. A premissa conceitual de que parte o relator é indisputável. A otimização dos recursos energéticos é, antes de tudo, uma condição do despacho físico das usinas. Também é indisputável o prognóstico de que a ANEL deve adotar ações imediatas que incentivem a redução dos problemas que têm ocorrido em relação ao cálculo do PLD. Nesse sentido, as medidas estruturais sugeridas pelo relator convergem para a busca da otimização do uso dos recursos eletroenergéticos e para a redução de erros no cálculo do PLD, na medida em que confere maior transparência, fiscalização e controle à operação do sistema. Cumpre, pois, examinar-se a necessária busca pela otimização dos recursos eletroenergéticos e impõe, no caso concreto, a recontabilização do PLD nos meses de janeiro a março de 2011. A Procuradoria, no parecer, 35 de 2012, externa o entendimento de que o PLD deve refletir os dados utilizados para a efetiva operação do sistema interligado, assim o fazendo com fundamento no artigo 57, parágrafo 1º do Decreto 5.163 de 2004, segundo o qual o PLD será calculado antecipadamente com periodicidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de operação. A luz do artigo 57, parágrafo 1º do Decreto, a Procuradoria defende que a mudança retroativa do PLD, para refletir dados não disponíveis à época e que não foram utilizados na operação do sistema, parece contrariar o texto tanto do decreto quanto da Lei nº 1848, que vincula a formação do preço de liquidação do mercado de curto prazo à operação do sistema interligado. O relator, por sua vez, entende que, em razão de a política operativa de mínimo custo não ter sido a ótima, fica caracterizada a violação à artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei nº 1848 de 2004, e, por consequência, o preço resultante dessa política operativa afastada do ótimo seria inválido. O cotejo das posições da Procuradoria e do relator, e, em particular, as disposições normativas invocadas por cada qual, revelam não haver na legislação setorial resposta pronta para o caso sob apreço. Não há, na legislação setorial, orientação explícita sobre o que deve ser feito na hipótese em que o PLD, embora aderente ao despacho físico realizado, não converge com o que seria a utilização ótima dos recursos eletroenergéticos, caso os modelos computacionais utilizados na elaboração do PMO e os dados de entrada que os alimentam não apresentassem falha. A falta de orientação explícita exige que se atribua o sentido das disposições existentes, ou, por outras palavras, exige que se construa, a partir das disposições normativas disponíveis, a solução para o caso concreto. Afastados da crença de que juristas seriam dotados do poder quase mediúnico de descobrir o sentido das leis, Doutrinadores modernos do direito, em particular os seguidores da análise econômica do direito, defendem que a tarefa de se atribuir sentido a disposições normativas deve ser pautada pela busca da solução que represente a melhor relação custo-benefício. Nesse sentido, antes de avançar para a análise das disposições normativas, em torno das quais gravita presente controvérsia, cumpre tentar aquilatar os custos e os benefícios de cada qual das medidas sob apreço. Desde que a humanidade evoluiu do sistema de escambo para o comércio com base em dinheiro, os preços utilizados para a compra e venda de mercadoria sempre foram, em regra, fixados por acordo entre as partes contratantes, observando a lei econômica da oferta e da procura, mas sem estarem submetidos a critério jurídico de validade. Ocorre que, conforme notado no voto do diretor-relator, o PLD é calculado com base em modelo computacional, peculiaridade que abre espaço para que, no setor elétrico brasileiro, à diferença dos demais mercados, haja espaço para discussão sobre a validade de preço utilizado tanto para a celebração de contratos, quanto para a liquidação de operações realizadas no mercado de curto prazo. A opção de não recontabilizar PLD já calculado e utilizado para a liquidação de operações em seja, pois, o benefício de não distanciar ainda mais o setor elétrico da realidade dos demais mercados, nos quais não se cogita a anulação de preços já praticados. Essa opção também está em sintonia com uma das principais missões que justificaram a criação de órgãos reguladores, qual seja essa missão, emular condições de mercado em setores como os marcados por monopólio natural, em que essas condições não são naturalmente alcançadas. A alternativa de recontabilização do PLD, por sua vez, além de afastar ainda mais o setor do que é praticado nos demais mercados, instala no setor elétrico o risco de operações já realizadas serem alteradas no seu aspecto mais sensível e caro, o preço. Dado que a alternativa de recontabilização pressupõe o reconhecimento da validade do PLD que, embora reflita o despacho físico, é destoante do que seria o despacho ótimo, o risco de alteração do PLD permaneceria por 5 anos, o qual corresponde ao prazo decadencial para anulação de atos administrativos. Esse eventual estado de incerteza aumenta a percepção de risco dos agentes setoriais, os quais, orientados pela relação risco-retorno, tendem a precificar o aumento percebido de risco, precificação essa que acaba por pressionar os valores de venda de energia elétrica, elevando-os. No ponto, vale ter presente a advertência de Perso Arida, Edmar Baixa e André Lara Rezende, os quais, em artigo, apontaram que a instabilidade do quadro sob o qual se baseavam os contratos firmados sob a jurisdição brasileira gerava baixíssima oferta privada voluntária de financiamento de longo prazo e elevadas taxas de juros reais de curto prazo. A solução cogitada pelo diretor relator na 46ª RPO de 2011, na qual se determinou a abertura da audiência pública 73 de 2011, seria a celebração pelos agentes de contratos de RED para fins de proteção a oscilações do PLD. Cabe notar que os contratos de RED são tipicamente celebrados para blindar agentes econômicos contra variações de taxa de câmbio ou no mercado de derivativos, contra variações nos preços de commodities, ou seja, a proteção intentada é sempre contra riscos futuros. Caso utilizado no presente caso, está-se adiante de situação em que o contrato de RED se prestaria a proteger determinado agente contra riscos de variação de preços praticado no passado. Além do ineditismo desse modelo de contratação, não se pode ignorar que a necessidade de celebração de contrato de RED certamente seria precificada pelos agentes e implicaria novo custo de transação, o qual também pressionaria as tarifas e os preços de venda de energia. Nesse cenário, a Nel se afastaria da lição da teoria da regulação econômica defendida por Coase e Posner, segundo os quais o direito, na medida em que esteja interessado na promoção da eficiência econômica, deve tentar minimizar custos de transação. Em síntese, a alternativa de recontabilização enseja a instabilidade e aumenta a percepção de risco, conformando o ambiente regulatório e negocial marcado por incertezas, o que acaba por se traduzir em aumento de tarifas e preços de venda de energia. Poder-se-ia tentar identificar, na alternativa de recontabilização, o benefício de convergir para a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos. A otimização dos recursos eletroenergéticos tem por escopo conciliar os seguintes valores eficiência energética, na medida em que evita desperdícios, segurança no abastecimento, na medida em que considera cenários futuros para efeito de despacho, fazendo com que o despacho do presente seja processado de maneira a preservar o melhor cenário para os despachos futuros e eliminação de custos desnecessários, na medida em que se confere, em regra, prioridade ao despacho de usinas com menores custos de operação. No entanto, se o despacho já ocorreu, a recontabilização do PLD não tem o condão de restaurar o resultado que refletiria a consecução dos valores colimados com a otimização dos recursos eletroenergéticos. Por outras palavras, a recontabilização do PLD homenageia a otimização dos recursos eletroenergéticos como valor abstrato, como se fosse ela um fim em si mesma, mas não permite alcançar os efeitos práticos que justificam sua observância, pois se o despacho já ocorreu, os recursos já foram utilizados. Ficaria o possível benefício resultante da circunstância de que o sinal de que pode existir uma ação expost contribui para aprimorar procedimentos e cálculos. A necessidade de buscar o aprimoramento dos procedimentos e cálculos de formação do CMO e do PLD é indisputável. Ocorre que esse aprimoramento é alcançado de forma mais efetiva e com menor custo se forem adotadas as soluções procedimentais como as sugeridas pelo diretor relator em seu voto. No caso concreto, a falha que ensejou o problema residia no programa utilizado para a previsão de vazões. Problemas dessa natureza estão ligados à atuação do ANS e à sua fiscalização pela ANEL, razão pela qual, sob a perspectiva de custo-benefício, não se justifica, para buscar solucioná-los, a instalação de cenário em que o mercado fica sujeito a invalidações de preços posteriores à ocorrência das operações nele pautadas. Impõe-se, pois, avaliar-se a razão de ordem estritamente jurídica a determinar a recontabilização do PLD. Consoante já destacado, o diretor relator expousou o entendimento de que o PLD, embora aderente ao despacho físico realizado nos meses de janeiro a março de 2011, teria violado o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei nº 1848, de 2004. Cumpre notar que o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei nº 1848, diz respeito à operação do sistema interligado, aplicando-se ao processo de definição de preço de forma indireta, por remissão feita no inciso 1º do parágrafo 5º do mesmo artigo 1º da Lei nº 1848. Com efeito, conduz à situação jurídica inusitada o entendimento de que seria ilegal o PLD que, embora reflita o despacho físico, não converge para o que teria sido o despacho ótimo. Isso porque a violação ao artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º, verificada em relação ao despacho dissociado do ótimo e já realizado, não teria como ser suprida, mas a supostamente verificada na definição do PLD seria suprida. O inusitado está na circunstância de que a restauração da legalidade seria parcial, pois a verificada no despacho não se supera. Logo, a recontabilização do PLD superaria a ilegalidade concernente ao PLD, mas significaria que se teria de conviver com a ilegalidade verificada no despacho. Outra imperfeição na leitura de que o PLD seria inválido reside na desconsideração da determinação normativa de que o PLD deve ser previamente definido. Determinação a essa constante, tanto do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 1848, quanto do artigo 57, parágrafo 1º do Decreto 5163 de 2004. O artigo 57, parágrafo 1º do Decreto 5163 de 2004, também estabelece que o PLD terá por base o CMO, ou seja, o custo marginal da operação, e não o custo marginal do que seria a operação ótima. Assim, independentemente da extensão do erro que motivou o despacho diferente do ótimo, tal erro, além de não poder ser corrigido por meio da recontabilização do PLD, haja vista que não é fisicamente possível restabelecer os níveis de armazenamento dos reservatórios que foram indevidamente afetados, não impõe a recontabilização do PLD, que conceitualmente e normativamente é decorrência da operação realizada e não da operação ideal ou ótima. Com efeito, a adequada leitura do inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 2848, no que remete à previsão normativa de que a operação do sistema interligado deverá buscar a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos, deve ser a de que a consideração da otimização é feita da mesma forma que se faz em relação ao despacho, ou seja, com a observância dessa diretriz nos modelos computacionais que orientam o despacho e a definição do CMO. Essa leitura decorre de imperativo de ordem lógica, pois se ao PLD se aplica, por remissão, o comando de consideração da otimização dos recursos eletroenergéticos diretamente aplicável ao despacho, não há como a observância desse comando em relação ao PLD ocorrer de forma distinta da observância em relação ao despacho. Em concordância com a conclusão da CMO externada, assim sintetizou o diretor Romeu Rufino durante a fase de discussão do processo. Todo esforço, evidentemente, tem que ser feito para que se faça o despacho ótimo, mas feito o despacho físico, o preço é uma decorrência, e o preço foi, no meu modo de ver, definido exante para exatamente permitir que as transações fossem negociadas, tendo-se conhecimento daquele preço. Nesse sentido, a propósito da afirmação constante do voto proferido pelo relator quando da abertura da audiência pública 73 de 2011, de que se o PLD não for recalculado com todos os seus efeitos daí decorrentes, é como se o preço praticado resultasse de uma ficção, pois nada teria a ver com os aspectos físicos da usperação do sistema, verifica-se que, na realidade, a recontabilização é que desconectaria o PLD dos aspectos físicos do sistema, uma vez que o PLD passaria a refletir o despacho que deveria ter ocorrido, e não aquele que efletivamente ocorreu. O recálculo do PLD implica desvincular o despacho físico do processo de formação de preço no mercado de curto prazo. Ademais, a despeito das decisões operativas tomadas de forma equivocada no passado terem levado o sistema a atingir determinado estado em termos de nível de armazenamento, a estratégia ótima de operação só será alcançada caso as decisões futuras sejam tomadas a partir do estado atual, e não daquele que se verificaria caso o despacho realizado tivesse sido outro que não aquele influenciado pelo erro na inserção dos dados de entrada dos modelos de otimização. Ainda sob o ponto de vista jurídico, cabe salientar que o entendimento de que não cabe recontabilização do PLD não conflita com a literalidade da Lei nº 1848, a qual em seu artigo 1º, parágrafos 4º e 5º, deixa expresso que a busca pelo ótimo deve ser realizada quando da realização do despacho, e não da definição do preço, que é feita ex-ante, ou seja, antes da contabilização e da liquidação das operações do mercado. Assim, de acordo com o modelo definido na Lei nº 1848, fica evidente a ausência de qualquer previsão no sentido de revisar o preço alcançado previamente no sentido de adequá-lo ao ótimo. Conforme se extrai da exposição de motivos da Lei nº 1848, a finalidade da definição desse modelo foi garantir segurança aos jurídicas urgentes atuantes no setor com a minimização do custo de transação e a criação de ambiente propício à retomada de investimentos. A vantagem da adoção do modelo ex-ante consiste justamente na segurança inerente ao conhecimento prévio do preço. Sabe-se exatamente qual é o preço antes de serem realizadas as operações, antes de se celebrarem os contratos. Em contraposição, o modelo ex-post tem a vantagem de o PLD refletir exatamente qual foi o despacho físico, tenha ele sido ótimo ou não. Portanto, caso se opte por corrigir o PLD de janeiro a março de 2011 para que reflita o despacho ótimo, aquele que deveria ter ocorrido, além de se desviar da finalidade do novo modelo vinculado na Lei nº 1848, não são concretizadas as vantagens de nenhum dos dois métodos, ex-ante ou ex-post, pois não se alcançará a segurança decorrente da definição prévia do PLD e também não se obterá a PLD que reflita o despacho efetivamente realizado, vez que o PLD passará a refletir apenas o despacho que deveria ter sido realizado, mas não o foi. Ademais, se a definição do PLD a partir de parâmetros exógenos das percepções que os agentes de mercado possuem acerca do valor da energia elétrica e ao custo de oportunidade associado à utilização dos recursos hídricos já dificulta a obtenção de sinal de preço robusto, a possibilidade de republicação do PLD torna o cenário ainda mais complexo para os agentes econômicos tomarem suas decisões a respeito do uso dos recursos eletroenergéticos. Não se identifica, pois, comando jurídico a impor a decisão de recontabilização do PLD. Depois, senhores diretores, eu fecho o voto analisando os supostos precedentes em que a recontabilização de PLD teria sido determinada. Desses 15, 13 envolveram recálculo de PLD em razão de a republicação dos valores do mercado de curto prazo ter ocorrido antes do processo de contabilização. ou seja, não houve um recálculo de valores já liquidados e os agentes tiveram tempo para de posse dos novos valores ajustarem suas posições no mercado de curto prazo. Então, 13 ocorreram nesses moldes. Bastante diferente do que se verifica nesse processo. Sobram dois. Um é o próprio despacho que aqui é combatido em grau de recurso. É o próprio despacho da SEM. Então, ficaria um caso em que isso ocorreu. Foi uma decisão da CCE de março de 2011 que determinou o recálculo do PLD de fevereiro e outubro de 2010. Naquele caso, que é um precedente, sim, isso não foi submetido à apreciação da ANEL e lá a diferença de valores era bastante inferior a que ora se cogita e ainda assim a CCE tomou a decisão de fazer com que os efeitos da recontabilização fossem graduais. Mas, de qualquer maneira, o que fica aqui dos 15 supostos precedentes, apenas um guarda a semelhança com o que aqui se verifica que seria recontabilizar um PLD já utilizado para efeito de contabilização e para efeito de liquidação. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por revogar o despacho de 2005, de 2011, mediante o qual a SRG e a SEM determinaram a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a recontabilização dos valores do PLD nos meses de janeiro e março de 2011. Os itens 2 e 3 acompanham o voto do relator. aqui esses 2 itens eu simplesmente transcrevi do voto em relator. E por fim, determinará a SFE, e a gente pode discutir se seria SFE ou SFG, que realize fiscalização destinada por ação da responsabilidade pelo erro nos despachos dos meses de janeiro a março de 2011. Eu voto. Em discussão? Não, não vou... O Julião também colocou esse processo em homenagem, porque ele não queria me deixar em cima do muro de jeito nenhum. Mas eu prometo não gastar muito tempo. Tem uma discussão que acho que vai ser superável, conceitual, da diferença entre despacho ótimo e despacho físico. Eu prometo não detalhar muito. Mas vou começar pela história do RED, Julião. Quando eu sugeri que cada um fizesse RED, na realidade é uma uma prática utilizada nos contratos que existiam no ambiente livre. Até vai sair uma portaria que proibiu os contratos expostos, né? Aqueles contratos expostos, eles são feitos uma semana, 15 dias depois de saber o preço. E aquele contrato lá, na realidade eles têm cláusulas, várias cláusulas de ajuste em função de variação do preço, etc. O mercado da Noruega, o melhor funciona, o mercado físico, o esporte, é de cerca de 12 bilhões de euros, o mercado de RED é de cerca de 60 bilhões de euros. O mercado lá também é ex-ante. Hoje fica-se sabendo qual é o preço para cada meia hora do dia seguinte, só que é um preço horário. Como não tem como acertar na mosca, porque é ex-ante, então no dia seguinte ele tem o que ele chama de mercado de ajuste, que pode até alterar o preço. Tem até seguro, proteção contra esse ajuste de preço. Portanto, o modelo anterior, desse ponto de vista, ele era um pouco mais inteligente, aí foi a sugestão da própria CUP, diz que ele tinha um PLD anti-exposto. Como era preço semanal, todo o preço no Brasil é rodado em previsão. Raramente, eu não me lembro de um caso em que o despacho físico foi igual ao despacho óptico. Não tem como ser, porque é feito uma semana antes, a água não acontece como deveria, tem termo que deveria ser despachado e que não atende. Hoje, por exemplo, tem um despacho físico que tem termo que é despachado fora da ordem de mérito e o despacho ótimo, que é aquele que só contempla as termas despachadas por ordem de mérito. Então, essa diferença não tem muito a ver com o PLD ex-ante, PLD exposto. PLD é ex-ante no Brasil, porque, primeiro, em todo lugar onde tem mercado de esporte, ele é sempre antes, em alguns casos, como era aqui antes, tinha mercado de ajuste, e aqui, como ele é antes, a única exigência que a lei faz da ANEL é que se cumpra o despacho ótimo. E a lei é bem clara quando diz o que é o despacho ótimo, é aquele que os recursos energéticos são utilizados de forma ótima. Como agora não tem mais o PLD exposto para ser fiscalizado pelo próprio preço, aí é o próprio decreto que regulamenta a CCA e a ANEL diz, ANEL, fiscalize isso. Acho que a discussão, acho que eu sou bastante prático em função dos valores envolvidos, etc. E o meu argumento é de que seria ilegal, logo, ser ilegal deveria ser refeito, mas os valores envolvidos não são tão grandes, apesar de eu já adiantar que vou manter a minha posição. Por isso, no parecer da procuradoria, tem lá um outro argumento que a procuradoria usou um termo jurídico e técnico, que eu também, no meu voto, eu contra-argumentei, que é o fato consumado. Isso tem um nome, até agora, naquela época, já tinha passado tanto tempo, já se realizou, para que mexer mais com isso? Eu acho que esse argumento é forte, entende? Mas, eu que não pode, que eu acho, é a gente admitir, se acontecer isso novamente, como a gente agora não vai, pode decidir por não republicar, então vai ser sempre assim. Isso eu acho que é ruim, porque tudo pode ser feito, a gente pode alterar a data de contrato, de concessão, alterar isso, aquilo, mas nada pode se mexer na CCE, só a CCE pode mexer, então, eu acho que isso a gente não pode deixar prevalecer, embora, qualquer mexida dessa provoque transtorno, mas, se não provocar um transtornozinho que seja no caso desse, jamais se resolve, porque vai se repetir, repetir, repetir. e ver que depois dessa nossa discussão, tive o trabalho de saber quantas vezes mais isso teria acontecido, ou republicação, muito rara, depois da nossa discussão, aqui, há um ano e pouco atrás. Então, até a discussão gerou um mérito favorável, que todo mundo tem mais cuidado para não fazer a coisa da maneira que se questionar a republicação. Mas, eu acho que essa discussão, até eu acho que não, talvez não acrescenta nada, o seu voto foi bem construído, não sei o que os demais diretores vão dizer, mas essa discussão conceitual, infelizmente o Edson foi embora, ele, talvez entre todos nós aqui, a pessoa que mais conheça, foi embora esteja em posição contrária a minha, mas acho que ele nunca, jamais seria contrário ao que ele escreveu. Mas é isso. Só uma observação, que eu concordo com o senhor no sentido de que a gente tem que buscar o ótimo, e temos que melhorar os procedimentos para que não ocorra a necessidade de uma discussão sobre eventual recontabilização. por isso que eu sugiro convirjo com aquelas alternativas que você propôs quanto ao procedimento que deve ser observado. Eu acho que isso é o que vai trazer uma melhor perfeição no cálculo de CMO e PLD. A nossa divergência está restrita a saber se, dado que o despacho não refletiu o ótimo e o PLD já foi praticado, a gente precisa refazê-lo ou não. Está restrita isso, mas a busca pelo ótimo, eu acho que a gente deve tentar. E aí sintetizou bem, eu tentei citar, o voto do Dr. Romeu. Ou seja, a busca pelo ótimo se dá tal qual se busca o ótimo no despacho, e é no despacho que por origem tem que se buscar o ótimo. Se dá com a utilização dos modelos computacionais voltados para essa busca. Então, eu convijo com o senhor e sugiro que a gente aperfeiçoe procedimentos para que chegamos nesse objetivo que é conseguir o despacho ótimo. A divergência é só com relação à recontabilização. Eu não gosto de falar em número, mas no caso específico não teve grandes variações de números entre o supostamente correto e o incorreto. Mas se a diferença fosse de 100 reais por megawatt-hora, eu não sei se nós faríamos a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo, é importante ou a gente manter o conceito. Esse caso aí agora, tudo bem, naquela época já tinha passado bastante tempo entre a gente abrir a audiência pública e tal, já naquela época talvez já justificasse manter do jeito que estava. Então, por isso que eu acho que o que era o que dizia a procuradoria no parecer lá que o doutor Márcio Pinha na época chamou de fato consumado, embora tenha usado um termo técnico lá para isso. Mas eu não tenho hoje mais grande, a não ser essa conceitual. Nesse período, avançou essa encomenda para a SRG e sem, será? Avançou? Tem notícia? A notícia que eu tive última foi numa conversa com o Fred e o Rui, salvo engano, houve uma consulta pública, não foi isso? Já houve uma consulta pública sobre... Não houve? Mas houve, pelo menos se conversaram comigo, a ideia que seria, salvo engano, me corrija, se eu estiver errado, até o momento em que não se fez a contabilização, não é isso? Pode-se reprocessar o PLD, que é aquela prática nos três precedentes. Mas a partir do momento em que já houve a contabilização, não se mexe mais. Acho que é essa, pelo menos foi essa proposta que Fred e Rui conversaram comigo, acho que ano passado. Podia ser mais incrementado até com a sugestão, acho que foi até no seu voto original lá também, até do processo de aprovação lá do... Isso está também... Está refletido aqui nos itens dois e três do dispositivo do meu voto, viu, Tom Nelson? Isso, mas eu acho que... Então somente reproduz lá o voto do teu de voto. É, eu falo o seguinte, quer dizer, está dentro dessa proposta escritamente que desde o processo da condo do INS faz com esse cálculo todo lá, que isso também realmente seja de alguma forma submetido, né, que a gente se sugeriu, faz uma reunião aqui na DEL, coloque todo mundo, porque eu acho que eu fico sempre dividido nisso, acho que realmente é muito ruim ficar mexendo nesse passado e você colocou muito bem isso. Mas, por outro lado, eu acho que é muito educativo quando você tem, assim, de ponto de vista regulatório, um compromisso de todo mundo, vamos ficar atentos e verificar isso aí tudo, olhar o valor que está calculado, porque sinal vai ter consequência. e todo mundo fica atento para que não aconteçam essas alterações, essas mudanças, esses erros, às vezes, como um caso desse aí, num modelo aí de... Da licença, isso foi feito, acho que a CCE agora publica toda semana um Info PND, que é um resumo que mostra até... E a ONS, até depois dessa reunião que o Julião pediu, visto, também publica semanalmente um relatório completo, depois um resumido, que quem participa lá ou quem tem, não precisa ter muito conhecimento, tem como deduzir o que afetou o preço, e agora já é uma coisa mais ou menos auditável, é que você antes... Não sei se já consegue enxergar um tipo de problema desse. Ah. Pois é. Melhorou, muito. É. Nesse sentido que eu fiz o comentário, porque eu acho que, enfim, o procedimento já certamente aperfeiçoou muito na busca dessa questão, mas eu imaginava que, com relação ao item 2 e 3 aqui, que desde aquela discussão não havia divergência com relação a isso. Por isso que eu perguntei, que isso aqui já poderia ter avançado no sentido de trabalhar essa regra, né? Acho que não, eu acho que até pode ter sido uma falha, apesar de perder de vista, os demais itens talvez pudesse avançado, né? Não, é mesmo que não tenha deliberado, porque eu estou dizendo é pela discussão, eu acho que não há dúvida de que esse aperfeiçoamento e essa regra aqui, ela precisa ser feita, né? Por isso que eu fiz a pergunta que se isso não não caminhou. E até o item 4, também, é bem da verdade, nem precisaríamos determinar. Isso já é uma responsabilidade da área de fiscalização, dado essa questão, não é demais determinar, mas também não sei se foi feita alguma coisa, porque acabou ficando um prazo longo entre aquele despacho, foi meados de 2011, né? Mas, enfim, se não fez, é bom fazer. É que eu fico, quanto a norma, doutor meu, pela comércio que eu tive, eu imaginei que ela até tivesse saído, mas deve estar em vida. Por favor, por favor, Collin. Agora, eu fico na dúvida só se é a SFE ou a SFG. Essa me ocorreu no final agora, se quem fiscalizar... Mas manda pra uma, se não for com ela, ela passa pra outra. Isso aí é fácil de resolver. Só pra esclarecer, o item 3, que determina a proposta de confirmação ou não de adequabilidade dos dados, todos os dados de entrada dos modelos já são auditados. A ONS tem uma resolução nossa, que a ONS contratou uma empresa de auditoria independente, então todos os dados, quando a gente manda, essa imprensa verifica que se o dado do agente que chegou lá foi que entrou no modelo e o resultado de modelos pré, por exemplo, previsões de vazões que vão alimentar os modelos de otimizações, esses resultados de previsões de vazões também são verificados se eles entraram corretamente nos modelos de otimizações. Então, os dados utilizados, que eu entendi que é o item 3, a adequabilidade dos dados, eles já são auditados. De qualquer maneira, eu vou manter, doutor Collin, pela seguinte razão, porque aqui está desconectado o voto do doutor Edvaldo, mas o voto do doutor Edvaldo deixa claro que o que ele buscava era um procedimento mais transparente em que inclusive a gente colocaria em reunião pública a confirmação dos dados. Então, vou manter que a leitura do voto do doutor Edvaldo combinada aqui com essa determinação deixa claro que a gente quer um avanço em relação ao que já é feito hoje. Ok. Então, primeiro o Edvaldo, que tem que se manifestar. Tentei, embora eu não... Eu tenho uma discordância insuperável quanto a conceitual, por isso que eu mantenho a minha posição. Embora compreenda os avanços. Também mantenho minha convicção e sigo o voto do Edvaldo, também compreendendo os avanços. Eu voto... Comprou o voto visto do doutor Julião. Vocês são covardes, hein? Eu achei que o Edvaldo na hora que ele fez aquele discurso ali que ele falou pô, agora você ficou pequenininho e tal. Não, a gente... Realmente eu pesei e discuti bastante essa questão, mas eu acho que para mim ainda pesa mais o princípio de buscar todo mundo ficar atento e vigilante com relação a esses processos. Eu vou votar então com o voto original lá do doutor Edvaldo para mim eu achar ele aqui agora, né? Bom, então o Instituto decidiu por manter a decisão constante de despacho da CRG 100 em 2654-2011 e terminou a CCE que recalcula o preço que são de diferenças de cada semana do operativo correspondente proceda a liquidação a recontabilização nos casos em que houver diferença entre o valor do PLD recalculado e original determinar isso aqui é igualzinho, né? A CRG e a SEM que no prazo de 60 dias elabora regulamento submetido à audiência pública e incorpora na convenção de comercialização situações em que seriam obrigadas a recontabilização e em que casos e prazos poderiam ser requeridas e determinar a CRG no prazo de 30 dias a prenditoria da ANEL proposta de procedimento de confirmação ou não da decorabilidade dos dados procedimentos e resultados da cadeia do programa utilizado para a formação do curso maior de operação do CMO PLD A CMO A CMO Obrigado.